Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Movimento Dengue Não, Prefeitura de Uberlândia abre mais uma sala de hidratação. Para atleta da Futel e parceiros, intensifica treinamentos de olho nas Paralimpíadas de Paris. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Uberlândia no ar pra você A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu ontem uma sala de hidratação na Unidade Básica de Saúde do Tocantins. O atendimento vai das 7 da manhã até as 9 da noite, de segunda a sexta-feira, e até as 10 da noite aos sábados. Com a novidade, o município passa a contar com oito pontos de atendimento. Os demais ficam na UBSF Luizotti e nas Uais dos bairros Roosevelt, São Jorge, Pampulha, Tibere, Morumbi e Planalto. O serviço funciona das 9 da manhã às 9 da noite, com exceção. A partir de segunda-feira, dia 19, a sala de hidratação da Uai Planalto terá horário estendido às segundas e terças-feiras, das 7 da manhã até meia-noite. Vale lembrar que a hidratação é a opção apresentada para evitar que os pacientes em tratamento da dengue tenham complicações. Tem paratleta da Prefeitura de Uberlândia e parceiros em busca de convocação para os Jogos de Paris 2024. Os Jogos Paralímpicos de Paris começam no fim de agosto, mas em Uberlândia, a preparação do paratleta Matheus Carvalho segue em ritmo intenso. O objetivo, ser convocado para a seleção de bocha que representará o país nos Jogos. No próximo dia 20, o competidor participa, juntamente com o assistente esportivo, Oscar Carvalho, da primeira fase de treinamento da seleção brasileira. A preparação ocorre no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A dupla integra a equipe da Prefeitura, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte Lazer, a Futel, em parceria com o Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia e também o Praia Clube. Matheus Carvalho esteve nos Jogos de Tóquio em 2021. O paratleta é dono de conquistas na Copa do Mundo de Bocha Paralímpica, para Panamericano de Lima, no Peru, Copas Américas, Campeonato Regional das Américas e muito mais. O histórico de medalhas e os detalhes da preparação de Matheus Carvalho, você confere no Portal da Prefeitura. Desejamos boa sorte ao nosso paratleta! Boa notícia para os moradores do bairro Martelena. Atendendo a pedidos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade implantou um playground na Praça José Alair Mendes, disponível para uso desde o fim de semana, o equipamento amplia as opções de atividade para o público infantil do bairro. As crianças poderão se divertir em três plataformas e circuito com ponto de acessibilidade. Últimos dias para desconto no pagamento à vista do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Até o próximo dia 29, os contribuintes de Uberlândia que fizeram a adesão ao IPTU Digital podem emitir a guia para pagamento do tributo por meio do portal Cidadão, com desconto de até 10%. Para quem não aderir ao serviço, o desconto é menor de 7% para pagamentos realizados até a mesma data. A versão virtual para quitação do imposto foi implementada neste ano pela Secretaria Municipal de Finanças, em parceria com a Empresa Municipal de Processamento de Dados, a Prodaúbe. Para estar inserido no novo serviço e garantir descontos, o cidadão deve acessar o site da Prefeitura por meio do portal Cidadão e atualizar seus dados cadastrais. Devem ser fornecidas informações atualizadas como e-mail, telefone e endereço. Chino de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Alex Rocha, tradução em livras, Amanda Valentim, responsável técnico, Matheus Queiroz, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.